Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está indo, vou fazer um passeio com vocês. Olha, meu marido está aqui, ele está zoando aqui no vídeo. O que é isso, galera? Esse é o meu marido. Aê galera do fundão! Pessoal, a gente está indo hoje para o Monte Hermon. O Monte Hermon fica no norte de Israel. Fica na fronteira do Líbano com a Síria. Só para explicar para vocês, o Monte Hermon Ele tem 2.817 metros. É o ponto mais alto aqui de Israel. O pico dele está quase sempre coberto por neve. Mas no inverno... É verdade. Eu pesquisei isso. Tchau. 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 menos um teleférico, né? Vamos ver. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Chegamos aqui, gente. Agora vamos procurar um banheiro, né? Tomar um cafezinho bem quente ou um chocolate quente pra começar o dia. Obrigado. 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 Peguei meu cafezinho aqui pra esquentar. Aí aqui, ó, esse ano eles fizeram um teleférico fechado. Ano passado não tinha, tá vendo? Esse aqui de trás. Ele é fechado pra quem não Que é aquele de cadeirinha Eu achei que pelo tempo fechado Que não ia nem ter de cadeirinha Mas eu vi que ele tá funcionando sim Se inscreva no canal 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 E a gente tem que pegar o teleférico A gente vai subir nesse teleférico Aqui ó, fechado Cada um E a gente vai subir no canal E a gente vai subir no canal Galera, estamos sugando aqui no topo do Hermon Hermon Não dá pra ver nada, olha Gente, o teleférico parou Por quê? Parou! Por quê? Ele para? Ah, graças a Deus Calma, deixa ele para normalmente Ai, gente, desmigo Quando para lá embaixo Quando para lá embaixo as pessoas subirem Às vezes Ele tem que parar, entendeu? Ah, não gosto disso não E aí dá uma balançada O Monte Hermon O Monte Hermon é uma montanha localizada na porção terminal sul da cordilheira do Antilíbano Na fronteira Líbano-Síria Partes da encosta do sul do Monte Hermon fundem-se as colinas de Golã A área foi capturada por Israel durante a Guerra dos Seis Dias em junho de 1967 Foi novamente capturada pela Síria em 6 de outubro de 1973 No primeiro dia da Guerra do Yom Kippur Após a primeira batalha do Monte Hermon Israel recuperou tanto o setor que controlava anteriormente Como os setores sírios em 21 de outubro durante a terceira batalha do Monte Hermon O Monte Hermon é também conhecido como Baal Hermon, Monte Líbano, Jabel Atalg Alcub, Hermon Massif, Senir, Xenir, Sion e Sirion Do seu cume pode-se avistar o Vale do Beca, as cordilheiras do Monte Líbano e o Antilíbano O Vale do Zabdanai, o deserto da Síria e o Vale da Jordânia Das suas encostas que degelam depois do inverno, nasce o Rio Jordão Diz a tradição judaica que foi na região do Monte Hermon Nos declives de Catef-Sion Que Deus prometeu a Abraão que lhe daria a terra para seus descendentes Música Galera, chegamos aqui no topo Tá uma neblina, não dá pra ver nada, um frio Olha, a gente tá no ponto mais alto de Israel Não dá pra ver nada Garota, garota, garota Tchau, tchau. No dia que subimos ao monte, a visibilidade estava muito baixa, por isso não foi possível observar os pontos citados anteriormente. Mas se você for num dia de sol, você poderá visualizar todos os vales, as cordilheiras, o lago Tiberias e o Mediterrâneo. Tchau, tchau. Para voltar é o mesmo trajeto, você pega o ônibus para voltar aqui para o estacionamento. Pessoal, hoje a gente pegou um dia bem nublado, diferente do ano passado que a gente veio, estava sol. São duas vibes diferentes. Quando está sol, fica muito bonito, não sente tanto frio, o visual, você consegue subir no teleférico da cadeirinha, não balança, não tem vento. E hoje já estava muito nublado, muita neblina. Mais frio, muito vento. É uma vibe também muito maneira, muito legal, mas valeu. Vale assim, vale de qualquer jeito. É sempre legal vir aqui, tem várias brincadeiras, várias coisas para fazer. Na descida do monte, passamos pela cidade Majdao Shans, que é uma cidade drusa que fica ao pé do sul do Monte Hermon. A maioria dos residentes é de origem sírio-drusa. Os drusos são uma pequena comunidade religiosa autônoma, que reside sobretudo no Líbano, em Israel, na Síria, na Turquia e na Jordânia. Eles usam a língua árabe e seguem um modelo social muito semelhante aos dos árabes da região. O que é um árabes? Falhado. Falhado? Queijo de queijo de... Queijo de... Queijo de... Arrinha. Arrinha. Salada, arroz. Fácil. Que é o de grão de bico frito. Se você gostaria do meu, você pega o de grão de bico frito. O de grão de bico, é muito bom. No retorno, fizemos o trajeto via Galiléia. À esquerda, você pode observar o mar da Galiléia. Obrigada por assistirem ao vídeo aqui no canal e participarem de mais um dia nosso de passeio aqui em Israel. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê o seu like e inscreva-se no meu canal. Até breve, pessoal. Shalom, shalom, bye-bye. Música 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 Música